Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vim mostrar para vocês as compras que eu fiz em São Paulo aqui para o ateliê. Bom, se você ainda não me conhece, está chegando agora aqui no canal, eu sou Luciana Valeri e esse aqui é meu canal de artesanato. E eu vou mostrar hoje aqui para vocês tudo que eu comprei nessa minha ida a São Paulo, tá? E alguma coisa, se eu lembrar o preço, eu falo para vocês. Então, vamos começar o vídeo, mas antes disso eu peço que vocês se inscrevam no canal se não for inscrito. E já deixe seu like aqui nesse vídeo e se quiser deixar algum comentário aqui, é só escrever aqui embaixo. Então, vamos lá! Eu abri um pouco a tela para vocês verem melhor tudo que eu comprei e a quantidade. Depois eu vou mostrar para vocês cada coisa. Eu fui mais até para comprar tecido e eu comprei bastante tecido. Não achei todos que eu precisava, mas eu vou te mostrar os que eu comprei e cada tecido lindo e com preço muito bom. Primeiro, eu vou começar mostrando esses ursinhos que eu comprei. Eu comprei dois pacotes que eu vou usar para decorar a maletinha e também algumas coisas dos mini bebê reborn. Então, eu vou mostrar para vocês um. Olha, ele é bem bonitinho. Aí depois é só eu enfeitar menina ou menino. Eu comprei dois pacotes, eu acho que vem 12 em cada um. Esse ursinho foi bem baratinho, acho que não saiu a R$1,50 comprando assim de pacote, tá? Comprei essa tesoura aqui, que eu achei ela bem legalzinha. Eu estava precisando de uma tesourinha pequena para fazer algumas coisas. Ó, e foi lá no armário Infernandos e ela custou R$6,50. Comprei esse saquinho que vem 50 bobinas plásticas para a máquina de costura. Essa aqui é para a máquina alta, que é a minha. Custou R$5,50, 50 bobinas. Eu gosto de encher bastante para não ficar tendo que parar toda hora para encher. Eu comprei esse pacote de pompom aqui. Eu acabei esquecendo que eu precisava de um azul bebê e também um branco. Veio só o rosa. Esse daqui tem 20 metros e custou R$17 e pouquinho, menos de R$18. É um rosa bem bonito. Comprei essa tira bordada também. Eu queria rosa bebê, azul bebê, palha, mas não tinha. Isso é aquela, o pompom e a bobina. E esse aqui também foi no armário Infernandos. Essa aqui custou R$10,90 e ela tem... 13,7 metros. Que é o total dela. Lá no armário Infernandos também eu comprei essas... Esses quatro cores de cianinha. Cianinha. Olha, aqui dá para ver melhor. Eu não lembro o preço, não. E aqui não veio. Essa eu não lembro. Essa daqui é da mais larga. Comprei essa cartelinha aqui, desses colchetes. Para colocar no sapatinho do mini bebê reborn. Gente, esses colchetes são tão carinhos, né? Eu também não lembro, mas foi lá na Mara Infernandos. E só que sai o mais barato se eu comprasse aqui na minha cidade. Comprei viés largo, três cores somente. Esqueci de pegar um cinza e um branco. O rosa bebê não tinha, que eu uso muito. E eu comprei esse aqui de pozinho, que eu achei uma gracinha. Eu gosto muito dessa marca aqui, ó. Destaque. Mas acabou que dela mesmo só trouxe esse azul bebê. Os outros são dessa marca. Custou cinco e pouquinho e vem com... Vinte metros. Eu acho que todos são vinte metros. Aí saiu bem mais em conta. Comprei também esse rolo de elástico. Ele é o oito, que tem cinco milímetros. Geralmente eu tava comprando o dez, que é um pouquinho mais largo. Mas pra roupinha de boneco, eu acho que esse aqui vai ficar melhor. Ele tem cem metros no total. E eu acho... Se eu não me engano, foi dezessete e alguma coisa. Não lembro. E eu comprei mais alfinete. Que os meus estavam arrancando toda a cabecinha. Eu não gosto muito desse tipo de alfinete. Eu tenho os maiores, que são melhores. Mas eu não achei. Aí eu comprei desse aqui mesmo. Linha. Pra máquina de costura. Eu já usei dessa marca. Eu uso dela. E nunca tive problema. Eu queria comprar um rolo maior, mas não achei lá. Eu talvez eu que não soube olhar. Lá tava muito cheio na Mara e Fernando. Essa marca é boa e é a mais barata. Ela não é ruim essa marca. Pelo menos eu não acho. Aí eu comprei três brancas. Uma rosa bebê e uma vermelha. E comprei também, da mesma marca, um fio de overlock vermelho. Porque eu uso na minha máquina, pra costurar malhas, eu uso o fio de overlock na bobina. Peguei também esses lacinhos prontos. Esses aqui são os mais simples, pequenininhos. Comprei um pink e um rosa bebê. E peguei esse aqui melhorzinho, rosa bebê. Não lembro o preço, gente. Esses aqui foram dois pouquinhos. Dois cinquenta cada um. Esse aqui eu não lembro. Acho que foi três e cinquenta ou três e oitenta. Comprei um óleo. Que a Kika comeu o óleo da minha máquina, o bico aqui. Aí depois virou e derramou tudo. Aí eu comprei um da Singer. E esse pacote com quatro rolos de fita foi oito reais e vinte centavos. E aqui na minha cidade eu compro, tem lugar até por cinco reais. Aqui perto da minha casa, perto aqui da minha casa, vende por cinco e cinquenta cada rolo desse. E eu paguei nos quatro, oito e vinte. Também na Amarim, Fernando. Tudo isso aqui foi lá. Bom, aviamentos, as coisas eram aquilo. Agora são os tecidos. Vou mostrar mais ou menos por alto aqui pra vocês todos os tecidos que eu comprei. Esse daqui, a maioria é tricoline que eu comprei, tá? O que não for tricoline eu falo. Esse aqui, tricoline de aviãozinho, ele é muito bonitinho. Aí comprei o chefrão de cinza, que usa muito. Esse outro aqui eu achei muito bonitinho pra fazer roupa pros bonecos. E também pra capa de cartão de vacina. Que ele é de foguete, essas coisas, né? Tem esse aqui também super fofo, no tom de amarelo, aranjado, marrom. São leão, é safário, né? Leão, tem elefantinho, tem zebra, no balão, nuvem e aviãozinhos. Esse também que eu gostei muito pra fazer capinha de cartão de vacina. Que é dinossauros. E ele é todo branco e cinza. Esse daqui eu já fiz roupinha tanto pra Baby Alive quanto pras kitsalha. Esse de melancia com fundo azul. Esse do Flamingo também eu já fiz. E eu comprei, foi pra fazer umas bolsinhas. Esse aqui é super fofo, ó. Que cheio de florzinha, borboleta e caracol, né? Esse daqui não é tricoline, ele é o textolém. Vermelho. Essa aqui é a mescla, que imita jeans, que eu faço tanto as jardineiras, como as camisas do Lucas. Eu uso essa daqui. Esse aqui é um tecido pra forro branco. E esse daqui é pra fazer camisa pro Lucas Neto. Também pro Mini Baby Alive eu faço. Que ele é todo listradinho de azul marinho. Esse daqui, gente, é tricoline, tá? Comprei esse aqui, que eu gosto muito de fazer pros bonecos. Esse aqui é roupinha de tema náutico. O poá azul clarinho, poá branco, usa muito. Esse aqui eu achei maravilhoso. Eu comprei pra fazer roupinha pra blight. Pro Mini Baby Reborn também eu acho que vai ficar legal pras meninas. Ele é amarelinho, todo floral. Esse aqui eu uso pra fazer o short do Lucas Neto e também do Mini Baby Reborn, que vai junto com a camisa jeans. Esse daqui também eu comprei pra fazer roupinha pra blight. Eu já tenho um pedaço desse tecido no azul com essas florzinhas bem pequenininhas, brancas. E agora eu comprei esse amarelo, que eu achei ele bem bonito. É, deixa eu ver mais o que. A última fileira. Esse aqui é um tricoline misto, amarelo, que eu comprei pra fazer forro. Esse tricoline aqui, pra fazer, composer com alguns outros ali. Esse rosa também, que é pra compor com alguns outros, que eu comprei estampado. Não tinha o poá dessa cor que eu queria, rosa bebê, então eu comprei esse. E esse daqui. Que é rosinha também. Esse poá aqui, pink, eu já tenho dele, eu comprei mais um pedaço. Eu não tinha muita coisa cinza, muita coisa lilás. Aí eu comprei esse liso. Comprei o poá. Que eu acho que vai dar muito certo com esse de unicórnio, tanto essa cor quanto o rosa. Gente, esse tecido, eu fiquei louca nesse tecido, olha como ele é lindo. Pra fazer bolsa para os bebês reborn. Isso aqui é a flanela. Ela é flanelada de um lado. E do outro lado eles falam fustão. Aqui, dessa parte, é flanelada. Eu gosto dela flanelada dos dois lados, mas eu não tô achando pra comprar. Eu comprei essa, que eu faço as... Como que fala, gente? Eu faço o roupão do Lucas Neto e alguma parte das blusinhas dos agasalhos. Isso aqui é TNT branco. Gente, do artesanato, do ateliê, foram essas peças. Eu acho que deu bastante tecido, viu? E eu achei que compensou muito mesmo, gastando com a passagem, com a alimentação. Eu achei que valeu muito a pena. E agora é executar as minhas ideias com esses tecidos fofos aqui. E logo, logo mostrar no meu Instagram. E aqui também no canal. Bom, gente, é só isso. Eu queria mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei aqui pra teliê. Agora eu quero ver aonde que eu vou colocar, porque eu não tenho mais espaço. E começar a produzir. Depois eu volto com mais vídeos pra vocês. Quando eu comprar alguma coisa diferente. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!